O sal na água que vai para a torneira do Mateense voltou a ser um pesadelo para a administração pública de São Mateus, norte do Espírito Santo. Poços artesianos foram perfurados para auxiliar na solução de algumas regiões, mas alguns ainda não foram acionados. O monitoramento mostra o avanço do sal rio adentro. A cunha salina vem caminhando, a gente pode comprovar isso pelas análises de cloreto na água, elas estão batendo já em 48 ppm. Então nós fizemos um paliativo bastante, muito sólido, eu diria, que foram os poços, porém não é a solução definitiva. A solução definitiva, como todos já comentamos e sabemos, é a mudança da captação. O diretor do SAAI garante que a captação entre Guriri, Balneário de São Mateus, e demais regiões são diferentes e que, em alguns lugares, o teor salino ainda está dentro do aceitável para consumo humano. Nós não pegamos, nós não captamos água no Mariricu, porque mesmo na melhor fase do ano, a salinidade lá é acima de 2.000 ppm de cloreto. Em São Mateus, a gente ainda está fazendo a captação, a gente acompanha isso diariamente, de manhã e à tarde e à noite, essa salinidade, e a salinidade ainda está no nível de 48 ppm, e todos sabemos que a agência permite até 250 ppm. Para Renê, as reuniões a serem feitas nesta semana, as audiências públicas darão a oportunidade de diminuição de dúvidas sobre a chamada venda do SAAI, para uma empresa que mostre a solução para vários problemas entre o fornecimento de água e o tratamento de esgoto, uma vez que hoje o custo de produção de um litro de água é maior que o da venda. Para a gente produzir um metro cúbico de água potável, eu estou vendendo a água a R$ 1,35 e para eu produzi-la, custa para o SAAI R$ 2,10. Aí eu pergunto, quanto mais água eu produzir potável, mais prejuízo o SAAI leva.